Vamos estar ouvindo a Cantora Evelyn que estará Louvando a Deus Com um dos seus hinos Em nome de Jesus Quero estudar o povo de Deus com a paz do Senhor Aleluia Eu vou dizer pra você no que é que eu creio Eu creio em profecia Eu creio Que Deus fala Que ao som da sua voz o inferno se abala Eu creio Que Deus se faz presente no meio do seu povo Oh Aleluia Deixa eu te dizer mais Eu creio Não preciso mais fazer provas Para crer Que o nosso Deus É a fonte de todo poder Oh Que o controle e o domínio do universo Está em suas mãos Eu creio Hoje nada adiantaria estar aqui sem crer Porque quanto mais eu creio Mais milagres eu consigo ver Está descartada a ideia de crer em algumas coisas e em outras Mas não Não Eu creio Eu creio Na soberania e excelência Do nosso Deus Que tem um mundo pra cuidar Mas não esquece de nenhum Dos filhos seus Olha Olha Eu creio Pois se eu não crer Eu morro Eu creio Que o céu é o seu trono e a terra é o escabelo Dos seus pés Que ele fala cara a cara Como aqueles que são fiéis E que hoje sua presença é real no meio do seu povo Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio em profecia Eu creio que Deus fala Que o som da sua voz O inferno se avala Que ele faz campeão Aquele que estava perdendo Eu creio Eu creio em mistério Eu creio em milagre Que ele fecha o mar Eu creio que ele abre E se você não crer Eu vou continuar Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio em profecia Creio em avivamento Eu creio em renovo Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio em pedenças E em línguas repartidas Fogo quente e fogo Oh 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 Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio em profecia Eu creio Eu creio que Deus fala Que o som da sua voz O inferno se avala Ele faz campeão Ele faz campeão Aquele que estava perdendo Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio em mistério Eu creio Eu creio Que ele fecha o mar Eu creio que ele abre E se você não quer Eu não tô nem aí Eu vou continuar crendo Eu creio 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 em profecia Eu creio em avivamento Eu creio em renovo Glória Eu creio 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 Mas Ele me viu, Ele me viu De repente ouço entre os matagai Alguém chamar meu nome Me dizendo enquanto você não chegar em casa Ninguém comi E sabe o que aconteceu? E ao chegar recebia o som E uma força sobrenatural em mim surgiu Alguém pensou que eu ia morrer entre os matagais Mas Ele me viu, Ele me viu Eu tinha tudo para não ser nada Eu tinha tudo para ser esquecido Eu tinha tudo para ser rejeitado Eu tinha tudo para ser excluído Mas Ele me viu, Ele me viu Ele me viu E quando Ele vê, não pergunta quanto tempo você estudou Pois para Ele não importa se és leigo ou doutor Quando escolhe, está escolhido É dele o querer Ele ainda vai no presídio, na roça ou na cidade Escolhe o menor sem perguntar a idade Pode te alegrar Pois Ele viu você Ele viu você Agora é sua vez Ele viu você Sem a fila na hora Ele viu você Sem você dar o nome Ele viu você Sem ninguém indicar Ele viu você Entre os teus irmãos Ele viu você Então recebe o som Então recebe o som Adore, exalte, canje E receba poder Pois Ele viu você Eu quero ver Eu quero ver a mão levantada dos davis Aqueles que estão trabalhando na seara do pai Que espera tão somente Aleluia Quem te escolheu não foi o homem É o dedo de Deus que aponta pra você nessa noite O tempo de cantar chegou Eu tinha tudo para não ser nada Eu tinha tudo pra ser esquecido Eu tinha tudo pra ser rejeitado Olha eu Tinha tudo pra ser excluído Mas foi Ele quem me viu Ele me viu Ele me viu Ele me viu E quando Ele vem Não pergunte a quanto tempo você estudou Pois pra Ele não importa se é eslêico Todo doutor pode escolher Está escolhido É dele o querer Ele ainda vai No presídio, na roça ou na cidade Escolhe o menor Sem perguntar idade Pode se alegrar Pois Ele viu você Ele viu você Agora é sua vez Ele viu você Sem afilandar Ele viu você Sem você dar o nome Ele viu você Sem ninguém indicar Ele viu você Entre os teus irmãos Ele viu você Então recebe o som em nome de Jesus Adora Ele Exalte a Ele Recebe poder Pois foi Ele quem viu Você Foi Ele quem viu Você Ele viu Você Você Ele viu você Obrigado.